A eb e a divulga Tonas, 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 tonas Pra tebrante, tonas, 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 é o meu sate Marcontes Tonas, 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 sonas Querem piquem, tonas, tonas, as puras O sumo é pra boutique e toque, é só dancinha Aqui no bali elas não largam a latinha Realidade não vem dizer que é mentira Só quinze minutinho de pause Vem chupar minha pica Só quinze minutinho de pause Vem chupar minha pica Vem pra Marcone Fica louca, louca, louca Louca de droguinha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Se é feita Brota-se e tem sorte Pra arrastar uma batata Essa é a zona norte Pararíso de Puceta Essa é a zona norte Cabrão Aqui no baile elas não larga ladinha Vem sim, minutinho de pause, vem chupar minha pica Vem sim, minutinho de pause, vem chupar minha pica Vem chupar, tupar, tupar, vem chupar minha pica Vem sim, minutinho de pause, vem chupar minha pica Vem chupar, tupar, tupar, vem chupar minha pica Essa é tela, tá um pop, não mostra que ela te toma Vai Karina safadona, Karina safadona, Juliana safadona Não mostra que ela te toma, 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 toma Vem chupar minha pica, toma, toma, toma Vem chupar minha pica, toma, toma, toma Vem chupar minha pica, vem Karina safadona Vem chupar minha pica, vem Karina safadona Vem chupar minha pica Sábio Divulga, passa a visão da zona, bate de ponta Punta pra ritimar, caralho É o Sátima co από Vem, 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 vem Sábio Divulga, ela é cera um fuxo Sucesso